Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, meus amores. Quantas perdas nós tivemos esse ano, né? De cantores famosos, de atores famosos. E mais de 610 mil pessoas e a maioria anônimas. Infelizmente, a maioria dos famosos não deu exemplo nenhum. E acabou de morrer, né? Mais um cantor famoso que foi hospitalizado aqui no nosso estado de Goiás. Muito conhecido, mas porém também não suportou. E nós vamos trazer essas informações pra você agora, neste momento. Bom, pra você que tá chegando agora nesse canal, eu já peço que você se inscreva e se ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece, galera, de deixar aquele super like aí pra gente. Porque quando você faz isso, dá um movimento fortex nas nossas plataformas digitais. Se inscreva no meu canal Cleo Fofoqueira. Também no meu canal Histórias com Cleo Loyola. Cleo Fortex. Eu tava comendo um queijo ali. E aí quando eu vi no site do Léo Dias, e aí eu fui dar uma verificada aqui no meu computador pra ver se era certeza, eu fiquei muito triste, né? Mas eu vim aqui rapidamente pra contar pra vocês os mínimos detalhes desse jovem muito novo, com apenas 28 anos, que faleceu. Meu povo, a riqueza, a glória do homem, a fama, se acaba tudo tão rápido, né? Porque a gente não vive nem até os 100 anos de idade, às vezes nem até os 70 anos, às vezes nem até os 28. Como esse rapaz conhecido no mundo inteiro, no Brasil inteiro, famoso, faleceu aos 28 anos de idade. Por isso, não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. mais amor, mais amor, mais amor, porque o nosso tempo aqui, ele é muito rápido, né? Infelizmente, muitas lágrimas, muito choro, no meio sertanejo, mais uma vez, né? E do nosso estado de Goiás, o Maurílio, que fazia dupla com a Luísa, acabou de falecer. Eu acredito que ele já tivesse até falecido, de ontem pra hoje, pelas notícias que estavam se dando aqui no nosso estado de Goiás, né? Na realidade, ele tinha um problema de saúde, que ele sofreu um acidente, e ele foi e parou de tomar os remédios dele. É, gente, ele parou de tomar os remédios dele, e ele acabou tendo aí trombose, né? E outras complicações mais graves, hospitalizadas aqui no estado de Goiás. Muito choro, muita tristeza aqui no nosso estado, porque ele era muito querido aqui, né? Onde realmente começou toda a sua trajetória, toda a sua carreira, e nos deixa agora, e os familiares estão muito tristes. Nesse momento agora, quem mais eu penso é a mãe, porque a Luísa era parceira, tava ali pra cantar, tava ali no dia a dia com ele, mas uma mãe, quando perde um filho, gente, com certeza é uma dor muito grande. Que Deus possa abençoar aí toda a família do Maurílio, né? Esse rapaz que lutou do hospital pela vida, que já tem dias que estava hospitalizado aqui no estado de Goiás, mas que infelizmente partiu. Eu acho que não só ele, né? É pra acabar o ano, tá partindo, como muitas outras pessoas, que a gente venha fazer uma reflexão sobre as nossas vidas, que aqui é só o sopro, que a gente tá aqui só de passagem, e que muitas vezes a gente quer ganhar tantas coisas, e às vezes não cuidar da nossa saúde. Por isso que eu falo pra vocês, tomem os seus remédios, independente do que você sofre, do que doença é, porque o povo tá na maior confusão, porque se alguém tiver trombose hoje, é por causa da vacina. Se alguém não sei o que, eu já falei pra vocês, a minha mãe tem trombose, tomou a vacina, a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, e não aconteceu nada com a perna dela. E a história, tá, do Maurício, é uma história bastante grande, de um acidente que ele sofreu, de algumas coisas que muita gente aqui não sabe, mas vocês podem olhar no site, senão eu vou falar muito, e ele tinha que tomar medicações, e ele parou de tomar. E aí acabou que ele sofreu essa trombose em cima do palco, segundo os sites, né, acabou indo pro hospital, e acabou, infelizmente, depois de muitos dias lutando pela vida, morrendo no dia de hoje. Bom, meu povo, beijocas, essa é a notícia que eu não gosto de trazer, que eu não gosto de vir aqui no canal falar, mas como a gente repassa informações, tudo que acontece aí no mundo, os famosos, né, a gente tá aqui diariamente pra trazer a informação pra você, que aconteceu já tem algumas horas, né, mas aí o povo solta, é uma demoradinha, e se a gente falar antes da hora, aí é perigoso, sei lá o que, vocês estão me entendendo, né, então, é certeza, Maurício morreu, né, Maurílio, eu tive que anotar o nome, porque os meus remédios, eu tomo, meu bem, pode tá me dando esquecimento assim, tal, caso que eu tomo meu clonazepamio atripicilina, mas eu deixar de tomar os remédios, jamais, tome os seus remédios, tá bom, meu povo, e vamos orar pela família aí, do Maurílio, né, da dupla com Luísa, que acabou de falecer aqui no Estado de Goiás, beijocas!